Fala galera! Beleza? Meu nome é Nathan e vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Control. Se você está curtindo a série, já peço que você deixe seu like aí deste jogo maravilhoso até agora. Um jogo lindo graficamente com uma história muito louca. Gostando pra cacete. Com toda certeza um dos melhores jogos da geração. De onde Dylan e eu fomos, onde o projector nos levou, onde nos conhecemos. O bureau abriu a mesma porta aqui, mas há apenas um echo agora. Você está perto? Só no outro lado? Onde será que é? Eu apertei aquele botão ali já. Vou ter que apertar de novo. Acho que esse botão não faz nada, hein? Ah, aqui tem um elevador. Esse efeito aqui eu acho fenomenal. Hum, não deu pra chegar. Subi aqui de novo. Subimos. Subimos. O projector não está aqui. Desculpa de novo. O que a garota fez com ela? Eu tenho que descobrir. A imagem projetada de cada slide é um portal físico para outra dimensão. Só um slide resta. A irmã Dillon e a irmã Dillon deram o resto em ordem antes de nos interceptar. O texto sobre isso é o colar slide film, este lado para o escritório, e o número 36. A topografia do slide scape 36 tem marcas profundas. Na slide, e na distância, há uma formação de cinco pilares, como os dedos estrelados. Há causas na nossa primeira expediência. A comunicação é um problema. Não há som. Como se você fosse doido. E os rádios não funcionam. A correcção é uma ressonância de uma raça desconhecida, em parte, dentro da frequência de frequência audible. Ele acta em maneiras imprevisíveis, causando lutos de feedback que podem te arrepender. Vamos continuar. Que efeito diferente aqui na minha personagem. Que loucura é essa? Tá. Aqui é para descer. Aqui vai os desenhos. Botão. Botão? Ah, tem. Opa. Opa. Ah, tem. Aprocamos na ressurição da ressonância em slide scape 36. É uma entidade. A organismal moradores de um grande massa. Sim. Eu o nomeei Hedron, baseado em sua forma física. Hedron? Nós construímos um contínuo. Foi você? Ele te trouxe aqui? É por isso que eu me trouxe aqui? Você está aqui. Você está aqui. Eles têm você. Eu conheço você. Eu me lembro dela de normal. Eu pensei que eu nunca iria ver você de novo. Espere, eu estou indo. A porta que estava atrás da gente quando a gente saiu. Essa está aqui. Por aqui? Você está vindo por tão forte. Darlene, use essa HRA para solucionar a porta. Eu tenho que abrir para entrar. Você é certeza? Ok, eu vou. Você não foi uma vilã, irmão. E não um ruim. Válido, né? Mas acho que não. Aquela que quer invadir o nosso mundo. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. A caixa da sua casa é uma caixa em você. Você conseguiu? Nós nos levamos você para a caixa da sua! Você só foi. A caixa da sua. 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 Não. Por que você... Isso foi um erro. Mas... Eu acho que é nossa aliada mesmo. Senão o ruído não iria estar atacando ela. Ou não, Neto. Pode ser os dois inimigos também. Nunca se sabe. Esse mundo é louco. Errei. Caralho! É! Como é que você sabe que ela é ela? Vai falar quanto aqui tem mais? O que você está me atirando? 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 Não, não. Nossa senhora, me atacaram em um negócio desse mesmo. Estou morrendo. Tem dois desses. Calma. Estou sem energia. Eu morri. Fazia tempo que eu não morri. Ah, não. Só não vê-lo. Agora ele estava voando. Opa, oi. Ah, calma lá. Estou sem energia. Cadê Dante? Ai. Ai, rouba um deles para mim. Boa. O que é o cavalo? O que é o cavalo? O que é o cavalo? Subiu um puta de um pilar aí. Alcançar polares. Pelo jeito eu tenho que ir até aquele buraco ali. Opa, reforço de dano. Eu vou pôr um reforço de dano aqui. Tá. Será que é ali que eu tenho que ir? Ah, não. Eu tenho que subir aos poucos, tá. Olá. Aqui. Boa. Aqui. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ih, rapaz. Acho que não, hein? Não sei. Tava tudo louco. Ih, rapaz. Jesus. acho que não, hein acho que é só um bait, espero se tiver mais de um final daí faz sentido, se não, não loucura funcionando, tá que jogo louco acho que vamos voltar, hein tô confuso troca dentro dá pra ouvir um som de fundo parece um mundo normal jogo hello game tela preta oh, joguinho, opa que loucura, não terminou nada não o jogo continua tá, o que é isso sonhando acordado, que loucura mudou totalmente o estilo do jogo embora os copos de café entregar correspondência esse lugar é o início lá do jogo bem no comecinho, a gente passou por aqui que loucura, esse jogo é sensacional que loucura, esse jogo é sensacional o que temos aqui no shelter hein, rapaz vou cuidar tá você está lento por favor, dê-me uma chance eu posso fazer melhor tá eu tenho que ser um assistente o que é isso? 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 tem que ser um assistente do diretor na sala dela tem que ser um assistente do diretor para lá você é certeza que você não é perdido talvez você possa encontrar em ofício do diretor E aí, dois? Estou esperando para minha mãe. Por favor, faça o seu cheio. O que? O que está acontecendo? Eu não gosto disso. Não, isso não é eu. Eu não sou eu. Eu não posso... Por que eu não consigo sentir você? Eu esqueci de alguma coisa. Eu não consigo pensar. Estou perdida. Onde você está? Eu não consigo sentir nada. Eu não quero estar aqui. Onde eu estou? Eu não quero estar aqui. O que é isso? Eu quero terminar. Eu quero terminar. Eu quero ir para casa. 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 O que é isso? O que é isso? Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Vamos comer uns copos de café. Esse jogo é louco. Nossa, está tudo louco. Eu quero ir para casa. Não, está tudo louco. Está tudo louco. Está tudo louco. Tudo louco. Tudo louco. Tudo louco. Então, ele está no meio da estrada. Eu posso falar com ela? Ela vai ajudar. Ela vai ajudar. Então, olha como você está. Você continua tentando. Você está chegando perto. Nós já nos invadimos. Eu preciso ir para dentro. Eu preciso ir para dentro. Eu não deixo eles ganhar. Eu não deixo eles ganar. É assim que aconteceu O Hiss chegou a Trench primeiro Ele colocou o projector Ele deixou eles Eu tenho que lembrar O Hiss O Hiss é o inimigo Isso tudo está dentro de minha cabeça O Hiss está caindo Eu estou caindo aqui Eles estão levando Eu vou lutar Eu vou encontrar um jeito de lutar Eu vou encontrar um jeito de lutar Aqui você está Bem-vindo Bem-vindo Eu sei que eu escolhi Eu preciso de minha arma Você é uma espécie Você é uma espécie A espécie A espécie A espécie Eu sei o que eu devo fazer Eu vou fazer isso Comece no começo Eu deveria ver isso antes Eu devia ver isso mais antes Isso é meu estudo para se fixar Minha luta 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 Minha Eu tenho uma mensagem clasificada para o diretor do Tribunal Federal de Controle. Eu tenho uma notícia triste. Pedran está desaparecido agora. Mas não foi uma fonte. Foi um catálico. Você entende? Você tem que ir para minha oficina. O fim do jogo. Isso será revelado. O ar tudo faz sentido. Enquanto o escritório é do Darling. Que loucura. Só eu. Ah, são várias Jesses. Onde que é o escritório dele? Com certeza não é aqui. O escritório de Darling. Será que era onde estava o Dylan? Director's Office. Não apareceu aqui não. Banheiro. O Dylan estava aqui. Dois cliques na lâmpada como sempre. Você está indo morto, eu não posso sentir você, eu não posso... Isso é o que Dylan queria de novo. Mas há algo que eu posso sentir, mas eu não sei o que. O motel é um lugar de poder de mudança, um lugar para passar, conectando tudo. Isso é um sonho dentro da minha cabeça. Opa! Criança mais brilhante. Um conjunto em um constante. Eles revolveram. Hedron está morta. Mas você está vivo. Aqui, em mim. Talvez Hedron colocou você em nossa cabeça quando nós nos conhecemos. Talvez você sempre estava lá. E ela estava apenas tentando ensinar a mim como te atingirar. Talvez eu nunca entendi. Talvez eu não preciso. Trench foi o primeiro a ser corrompido pelo Hiss. Pelo menos, durante os anos. Sua necessidade de controle só fez isso pior. Foi Trench que levou o projector para o departamento de Nostalgia. Ele abriu a porta para o Hiss. Justo assim. Tanto assim. Com o Hedron morto, o Hiss tentou corromper a mim também. Mas eu sou mais forte do que eles. Nós somos mais forte. Eles estão esperando. Eles vão tentar nos impedir. Eles vão tentar nos impedir. Tentando-se até depois. Você não vai dormir bem bem. Eu vou parar nesse sentido. Eu vou voltar aqui. Eu vou tudo bem. Eu vou andar. Eu vou ali. Você não vai me dar aqui? Você tem que me dar aqui. Eu vou ouvir. que ela estava dormindo ela sempre foi sentada em casa eu sabia que eu tinha que terminar o seu sonho eu tinha que acordar ela eu tinha que desligar eu tinha que desligar posters que ela estava olhando cortei os seus olhos para fazer ela para salvar ela para salvar ela que o projetor? eu tinha que desligar mas os outros pensam que ela estava desligada e desligada eu sei que ele ainda está ali em algum lugar desligado dentro eu sei porque é como foi para mim vamos 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 Jukbot Para seguir Já escoçou Vamos Vai Vamos Eu continuo odiando, matando super forte Jesus Posso estar super forte, mas minha arma ainda tem munição limitada Opa, oi Eu não posso pegar Escoção Comprate Escoço Eu estou 20 etos Minуть ai meu deus ai meu deus ai meu deus nossa senhora ta me doendo os olhos esse tom inteiro de vermelho mais alguém? opa tem mais gente ai meu deus ai meu deus opa quem ta me dando bala? ah ta em barro ai meu deus e ai meu deus e ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus tem mais gente De outro jeito, né? De pé, talvez? Onde está a pirâmide? Não a pirâmide. Oi, Dilma. Onde está a pirâmide? Onde está a pirâmide? Onde está a pirâmide? Onde está a pirâmide? E a verdade é o que nos muda! Você é o próprio! Você lembra-me! Você tem que tomar seu bolo! Seu bolo! Você! Dillon está em um coma. Eu não sei se tem algo de ele que está faltando lá. Se ele nunca encontrará o caminho de volta. O portal foi fechado. Mas o Hiss ainda está na casa mais velha. E o lockdown não pode ser levado, se for qualquer traço de isso permanece. Eu estou trabalhando em uma solução com a minha equipe de gestão, mas ainda há uma longa caminho em frente. Eu sou o diretor do Tribunal Federal de Controle. Nós estamos nisso juntos. Você e eu. o canal do jogo. Então, se vocês gostaram, deem seu like. Gostaram da série? Comentem aí. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Quer ajudar o canal? O link do PicPay na descrição. O link do Instagram na descrição, se você quiser me seguir. Vai ter um unboxing dos brinquedos que estão aqui atrás de mim. O link do nosso grupo do Discord na descrição. Me siga na Twitch também. O link está aí. O link não. O meu nick está na descrição também. E até a próxima série, que vai ser The Assassin's Creed Valhalla. O link está na descrição.